Foi aberta oficialmente hoje aqui em Brasília a Semana Nacional do Trânsito. O evento, que vai até o dia 25, vai promover ações por todo o país para chamar a atenção sobre atitudes seguras que salvam vidas. Usar equipamentos obrigatórios para pilotar uma moto, ser devidamente habilitado para conduzir um veículo, respeitar os pedestres e os sinais de trânsito nas ruas ou nas estradas. São exemplos de atitude segura no trânsito. O tema da campanha deste ano sugere que o brasileiro tome uma decisão. No trânsito, escolha a vida. Você também é responsável pelas vidas lá fora e por um trânsito mais seguro. Por ano, 25 mil pessoas morrem no trânsito do Brasil e é o terceiro país que mais mata no mundo. Dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que os prejuízos econômicos chegam a 50 bilhões de reais. Por isso, na tentativa de mudar essa estatística, o governo faz todo ano a Semana Nacional do Trânsito. Esses números precisam ser transparentes, as pessoas precisam saber se a cidade em que mora é segura no trânsito. Isso vai fazer com que os agentes, os gestores públicos despertem para a necessidade de efetuar políticas públicas que reduzam diretamente esse índice. Durante a semana, o Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, vai promover em todo o país mais de 800 ações com a população, envolvendo principalmente motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. A ideia é reforçar o compromisso e a responsabilidade de cada um para a convivência pacífica no trânsito. E uma das ações foi o lançamento do Prêmio Senatran, que contempla projetos pela vida. As inscrições vão até o dia 11 de outubro. Também serão feitos debates e seminários sobre questões relacionadas à mobilidade urbana e infraestrutura viária brasileira. Nossa missão é evidenciar as várias ações que o governo federal promove para melhorar o trânsito nas rodovias federais, rodovias estaduais, estradas e, no nosso caso, da mobilidade, para melhorar a mobilidade das pessoas dentro dos municípios brasileiros.